Música Ora sejam bem-vindos a mais um episódio de Alex Gripos Já passámos os 5 mil, portanto muito obrigado a todos os que estão a subscrever o canal Principalmente quem é novo aqui Agradeço o voto de confiança E vamos continuar a crescer, o objetivo é esse Portanto, muito obrigado Hoje vamos falar um bocadinho sobre a Bitcoin Fazer uma atualização do mercado Eu não ando com muito tempo, é uma semana de reuniões de avaliação Nas escolas e é muito, muito, muito trabalho Portanto, é uma parte em que os professores estão mesmo, mesmo, mesmo a bombar nesta altura Portanto, para a semana, se decorrer bem, já terei mais algum tempo Farei vídeos mais regulares Portanto, mas para já é o que se pode arranjar, está bem? É o que se pode arranjar Portanto, vamos então avançar e falar um pouco sobre Unsharing Data E também sobre análise técnica Mas antes disso, quero partilhar contigo O que eu estou aqui a fazer na Bing Bond Que eu estou a copiar um trader Que se chama Luxury Luxury, acho que é assim Porque eu ando mesmo com pouco tempo para fazer trading E se os outros puderem fazer por mim Ganhar dinheiro com isso, melhor ainda, não é? Quer dizer, é o ideal Portanto, aqui este senhor eu entrei com cerca de 100 dólares aqui nisto E já ganhei um, já tive um profit de 98 Portanto, basicamente dupliquei aquilo que investi com este senhor Com este aqui no passado, perdi 11 Com este Casper, portanto, mandei o Casper dar uma volta E entrei para este Portanto, fica aqui um pouco a percepção do que pode acontecer com o copy trading Se estás efetivamente interessado As pessoas têm, obviamente, vantagem de fazer boas trades porque ganham 8% E se estás interessado nisto, tens o link no final do vídeo Para te inscreveres aqui na Bing Bond E então fazer copy trading Já sabes que estás a confiar Noutra pessoa Não é garantido sucesso Mas estás a confiar E os resultados dessa pessoa provavelmente poderão ajudar A tomar a tua própria decisão Outra coisa que eu quero referir Eu tive uma ideia Que o Mike Que é um dos membros aqui do Alex Script No Telegram Fez um vídeo Um pouco até porque eu tinha o provocado Para ele fazer um vídeo Já que ele tem metido umas boas análises Por acaso o canal Houve uma altura que por acaso não estava aí por um caminho muito agradável Mas neste momento as coisas estão efetivamente a correr bem E as pessoas estão a perceber que Ou pelo menos os poucos não estavam a perceber Passaram a perceber Ou foram-se embora O que é sempre bom E quem cá está Está a perceber que o intuito deste canal do Alex Script Telegram É um momento de partilha e de aprendizagem E de aconselhamento também para todos Portanto E o Mike Foi excelente Fez um videozito Hoje E podem ir ver Foi aqui às 9 da manhã Para lerem fazer scroll e ver E deu-me uma ideia Que é a seguinte Se por acaso achas Que tens algum jeito Para falar E para fazer vídeos Não é preciso ter nada de extraordinário Estás a ver que eu nem sequer mostro a cara Portanto o anonimato também podes garantí-lo Por que não abrir o espaço do Alex Script Da comunidade E tornar o Alex Script Não apenas o Alex Script O AMM Mas de mais pessoas Que queiram efetivamente Partilhar a sua visão sobre o mercado Não tem que ser uma opinião igual à minha De todo Até o ideal é ter opiniões diferentes E até divergentes Até seria engraçado Mas com o intuito de partilha E de aprendizagem mútua Portanto Tornar o Alex Script Aquilo que eu acho que deve ser Efetivamente Um espaço de comunidade E não apenas um espaço pessoal Portanto Se por acaso estás interessado Podes-me enviar um vídeo Aqui pelo Telegram Até Eu depois analiso Obviamente que eu não vou publicar Qualquer vídeo sem ver Tenho que ver se as coisas estão Efetivamente Tenho a qualidade Que eu acho que tenho que ter Para partilhar a 5 mil pessoas Não é? Portanto Se estás interessado Sem compromisso Sem cadência Obrigatória Mesmo quando achares Que o deves fazer E tiveres tempo para isso Fica aqui o desafio Portanto Quem quiser Pode entrar em contacto comigo Aqui no Telegram E falamos um pouco sobre isso Está bem? Pronto Vamos então aqui falar sobre Um Um bocadinho de on-chain data Neste caso A moving average de 200 dias Aqui no heatmap Do site Looking to Bitcoin É assim Basicamente O que isto quer dizer É que quando as bolinhas Mais vermelhas são Mais laranjas são É a altura mais indicada Para vender E quanto mais azul está Ou mais escuro está Ou mais roxo está É melhor a altura Para comprar E aquilo que está a acontecer É que nós tivemos Eu agora esqueci-me De quem me deu alerta Para isto Peço desculpa Se a pessoa está a ouvir Esqueci mesmo o nome Mas ela indicou-me Que foi Tivemos aqui um print De uma bolinha azul Como vocês estão a ver aqui O que Só aconteceu Por exemplo Nesta fase Quando já estávamos a cair Num bear market Ou aqui também Portanto Não é um indicador bom Mas eu aqui trago-vos a verdade sempre Eu não estou aqui a dizer Ai vamos para 200 mil Ou vamos ganhar amanhã E que vai-te correr bem Não sei o que Eu acho que as pessoas Têm que estar preparadas Para os dois lados E para os dois cenários E quanto mais informação tiverem Mais Melhores decisões Poderão tomar Pelo menos é isso Que eu tento aqui fazer O que Aquilo por acaso Essa pessoa Até me Deu-se um comentário E disse Será Que nós vamos ter Efetivamente Um micro Bull market E um Um novo fenómeno Aqui associado Porque Nunca Nunca tivemos Ou seja Sempre nós tivemos corridas Sempre tivemos bull markets Tivemos sempre bolinhas vermelhas E nós E nunca fomos para bolinhas Com um azul Tão forte Como o que estamos agora Portanto É um novo paradigma Por estar aqui a tornar-se E nós olhamos muito Para padrões Inclusive eu próprio Olhando para trás Porque a Bitcoin De facto tem sido Muito matemática De 4 a 4 anos Com o Alving Tem sido minimamente certinha Mas podemos estar Efetivamente A ter algo novo E nós temos que estar Preparados também Para este cenário De que este tenha sido O topo de um bull market E agora até podemos ter Um bear market mais curto E já que estamos a falar De bear market O vídeo anterior Criou alguma Seleuma Relativamente ao termo E eu ter afirmado Que nós estávamos Num bear market E isso era confirmado Como eu afirmei aqui Ora bem Para esclarecer Eu não tenho Isto não é como O iogurte Que no dia 25 Termina o prazo E no dia 26 Está fora de validade Ou seja No dia 25 É bull market No dia 26 É bear market Isto não é obviamente Como o iogurte E mesmo o iogurte Não fica estragado No dia a seguir Portanto Mas eu tenho que ter Um ponto Em que eu diga Que efetivamente Estamos num bear market Ou que entrámos Num bear market Quer dizer Não faz sentido Dizer que estamos Num bear market Quando chegamos aqui Por exemplo neste caso Aos 3 mil Ou aos 4 mil Quer dizer Isso é fácil Não é? Ah já caímos 80% Estamos num bear market Pronto É sim Muito bem Se toda a gente Diz que é um bear market Eu também digo Mas tem que haver um momento Em que há um clique Em que efetivamente As pessoas mudam esse chip Agora O critério que eu tenho Que é Abaixo da moving average De 200 dias E abaixo Após uma death cross É um critério meu Apenas meu Não tem que ser o teu Não é que esteja este Correto Ou mais correto Que os outros Portanto Se tens outra opinião E o bear market Começa no outro ponto É pá tudo bem Até é bom que partilhes E acho bem que as pessoas Tenham essa perceção Mas na minha opinião E só a minha opinião Ok Quando eu vejo a Bitcoin Abaixo da moving average De 200 dias E após uma death cross Para mim é um bear market É oficial Se isto dura 15 dias Um mês Um ano Ou 3 anos É pá não sei Mas a partir do momento Que ela passe para cima Das 200 dias Já digo O bear market Para mim já acabou Ok Portanto tem que ser Estes dois parâmetros Death cross E abaixo dos 200 dias Se estiver acima Bull market Ou pelo menos Estamos ali numa fase Transitória Ok Pronto Fica o esclarecimento Espero que Quem não percebeu Que agora tenha entendido Ok Pronto Vamos também aqui Ver aqui o índice De fear and greed index Eu tinha falado Que nós poderíamos Nós tínhamos que ultrapassar Esta resistência Aqui dos 27 E efetivamente Subimos E quando nós subimos Tivemos aquele ligeiro pump Mas Eu disse também Que não íamos Era muito difícil Passarmos essa resistência A primeira Aqui da zona Dos 38 40 Porque é uma forte resistência E efetivamente Foi isso que aconteceu Nós fomos rejeitados Agora Aquilo que me surpreendeu Ou não Depende Se efetivamente Estamos num bear market Se cá não surpreende Assim tanto Mas O que foi É que nós Não fizemos Nenhum suporte Tivemos um breakout E isto foi Para mim Um fake out Viemos logo Imediatamente Ao Ponto 10 Novamente Foi a base Aqui desta estrutura Que aqui estão a ver E agora Estamos outra vez A lutar Para conseguir Ultrapassar Esta resistência Portanto O mercado Está muito indeciso Fala-se muito Na week of theory Que já vamos falar também Mas Isto efetivamente Para mim Foi um chamado Fake out Aliás Que foi esta zona Que se eu não estou Aqui enganado Acho que foi esta zona Aqui assim Agora já estou a falar mal Mas pronto Talvez seja Pronto Não interessa Pronto Vamos então Ver aqui outros dados O week of theory O week of Theory Exatamente Isto é uma teoria Pronto Há muita gente Que está a falar Sobre isto E aqui Vocês estão a ver Aqui Isto aqui está No telegram Portanto Eu recomendo Que sigam isto Isto também Eles têm Muito boa Informação De muita gente Às vezes até demais Mas é bom Para nós Temos também Uma perspectiva E aquilo Que nós podemos Ver aqui É que efetivamente Nós podemos Ter feito O spring Ou seja A coneira Bitcoin Que é a zona Dos 28 mil Que até Vi várias pessoas A falar Nos 28 mil E que a partir De agora Esta foi a zona Mais baixa Desta fase De acumulação E que vamos Obviamente Ultrapassar Aqui a resistência Dos 41 Mais ou menos Mil dólares E vamos Passar a subir O que me Paraias dizer Sobre isto É o seguinte Pode ser Mas neste momento Está toda a gente A olhar para isto Ok? E quando está Toda a gente A olhar para isto Normalmente Não costuma Acontecer Assim de uma forma Tão Tão linear Ou Tão previsível Para mim Seria uma surpresa Ver isto Acontecer Desta forma Tão previsível Podemos ter Algo aqui Diferente Não é? Mas acho Um pouco estranho Que as baleias E todo o mercado Que está toda a gente A olhar para isto Fazer exatamente isto Pronto Agora fazes aqui Breakout Retest Agora sobes Depois vês cá Abaixo outra vez Fazer retest Depois fazes uma bull flag E sobes Pronto Parabéns Ok? Basta seguir estes passinhos E pronto A Bitcoin não veio Com o manual de instruções A Bitcoin não é um mercado Que seja Domável Portanto Acho um bocadinho estranho Que isto esteja a acontecer Assim tão Tão certinho Tão certinho É demasiado É demasiado fácil Na minha opinião Ou então Também Hoje por acaso Vi um comentário desse No Alex Lá no Telegram Dizer assim Pois Mas eles se calhar Pensam Eles se calhar Como sabem Que a gente sabe Se calhar vão fazer o contrário Do que a gente sabe Porque eles sabem Que nós sabemos Portanto Ou seja Fica aqui um bocadinho Tudo proverso Aqui um bocadinho Tudo trocado Não é? E não deixa de ser curiosa Esta lógica E vamos ver O que é que vai acontecer Portanto Pode acontecer isto Atenção É uma fase de acumulação Mas Prudência Alguma prudência Com Acharmos que vai sair Assim tudo certinho Aqui também Do mesmo site Eu trago aqui Isto aqui é OCO Ou seja OTC Peço desculpa São as transações Fora do balcão E aqui temos O Stock ACDRSI Por acaso Não deixa de ser engraçado Que o que está Quando o Stock ACDRSI Está overbought Normalmente significa Que vamos ter subida De preço Ou seja É uma mentalidade Oposta E quando está E quando está oversold Ok Temos depois Queda de preço Reparem aqui Nestas barras vermelhas Oversold Oversold E tivemos queda de preço Portanto neste momento Nós estamos um pouco Overbought Até pode ir um pouco Mais acima Mas podemos ter Efetivamente Aqui uma reversão Aqui de preço Consoante Ou um bounce Consoante aqui Este indicador Aqui do OTC Aqui referir também Já agora Da Glassnode Que Eu já tinha mostrado isto E este período De acumulação Que agora está aqui A surgir E que até é interpretado Um pouco Como algo Bastante positivo Portanto Por exemplo Falar das pessoas Que estão De longo prazo Os robelos Ou de curto prazo Eu não encaro isto Como algo assim Tão positivo Exatamente Porque se este é Um período de acumulação E neste momento Está a surgir aqui Os que estão Em perda De longo prazo Reparem aqui A azul Este azul clarinho Está aqui a surgir Ou seja Se me indicar Poderíamos indicar Mais ou menos Esta zona aqui sim Mas não quer dizer Que estejamos No final Do hipotético Ou alegado Ou como lhe chamo O bear market De curto ou longo prazo Isto já não sei Ok Portanto Poderíamos ter aqui Mais sangue E isto ainda não Está determinado Ok Porque se vocês repararem Em 2017 2018 Em 2018 Essa chuva Só quando nós tivemos Uma nova queda Aqui Aqui dos de longo prazo A nível de profit É que depois começou A Bitcoin A atingir A sua base Para novamente Subir O preço cai Porque há mais gente A vender Do que a comprar Isto é factual Não há nada Nem ninguém Que possa dizer o contrário Ok E o que nós assistimos É que nos últimos Nos últimos tempos Reparem aqui Aqui são as pessoas De um dia Uma semana Uma semana Um mês Um mês Um mês Três meses Os titulares Das moedas Que têm moedas Há três meses Seis meses Seis meses Doze meses O que nós temos assistido É efetivamente Um aumento Das pessoas Que estão a vender As moedas Portanto Pessoas até Seis meses Doze meses Principalmente aqui Três seis meses Três seis meses Reparem aqui Aqui nem tanto Mas três seis meses São as pessoas Que mais têm vendido A Bitcoin Portanto São pessoas que entraram Recentemente no mercado Reparem aqui Também E assustaram-se Com a queda E despacharam Porque provavelmente Começaram a perder E com receio De um bear market Mais agressivo De 70, 80, 90% E ficaram com receio De perder Ou de Já lucro Já não têm Não é? Mas tentar proteger O seu capital O que também é legítimo Portanto Aquilo que nós estamos A assistir É efetivamente Uma venda Das pessoas Mais novas No mercado E quem está Há mais tempo Provavelmente Até está a aumentar Como nós vimos Há pouco E vamos ver De seguida Também O número De Bitcoin Um indicador Muito importante Para mim É o Ash Rate O Ash Rate Por norma Não é que seja Linear Mas por norma Quando tem uma tendência Ascendente O preço também O segue E nós neste momento Temos claramente Uma tendência De descida Bem vincada Até nós Estabilizarmos Esta quebra E voltarmos a ganhar Alguma consistência De subida Como vocês estão A ver aqui Para mim Continuamos em queda E é sempre perigoso Ou melhor A probabilidade De queda É maior Do que a probabilidade De subida Ele neste momento Está numa zona De junho De setembro De 2020 Seria muito importante Neste momento Estabilizar o Ash Rate Aqui Portanto Podem acompanhar Há sites Que acompanham O Ash Rate E podem acompanhar Como é que nós estamos Se estamos a estabilizar Ou continuamos A cair E para ver se é uma tendência De descida Não é segredo nenhum É ver se temos Altos mais baixos E baixos mais baixos Portanto Basicamente é ver isso E ver se estamos A começar a estabilizar E não a continuar A cair Ok Pronto E também aqui Referir Que os mineradores Eu já tinha referido Nós andávamos Os mineradores Andavam a acumular Mas depois Provavelmente Daquelas notícias Da China Em que eles foram expulsos Ou melhor As suas Zonas de mineração Foram fechadas E eles tiveram Que sair Para outros países Como Salvador Que fala-se Salvador Fala-se no Texas O que aconteceu Provavelmente É que Eles começaram A vender E se calhar Porque precisam De capital Para fazer Novas Novas zonas Novas fazendas Vamos chamar assim De mineração E se calhar Começaram a vender Isto é pura Espaculação Eu não sei Não falei com nenhum Mas Não faz muito sentido Quer dizer Eles aqui estavam A acumular E de repente Começaram a vender E o preço Continuava Andelado Portanto Poderá ser algo Mais desse género Que esteja Efetivamente a acontecer E aquilo que Eu estava a referir Há pouco Isto aqui é do Li Wu Que as strong hands Ou seja As mãos fortes Estão a crescer A nível de moedas E o preço Ele aqui Fala numa divergência Neste caso Positiva Que o preço Está a cair As mãos fortes Estão a subir Agora isto não quer dizer Que seja hoje Ou amanhã Isto pode demorar Algum tempo A concretizar-se Mas Foi aquilo Que eu vi Ao bocado Quem está De curto prazo Vendeu Quem está De longo prazo Está aos poucos A comprar Porque acredita Mais no mercado E tem uma perspectiva Um pouco diferente Ok Pronto Vamos falar então Sobre Os nossos gráficos Aqui o que nós tivemos Desde o último vídeo Nós tivemos aqui Eu lembro perfeitamente Nós estávamos mais ou menos Nesta zona E nós caímos Ok E reparem o que é que aconteceu Nós viemos à zona dos 28 mil Fechámos Não é fechámos Peço desculpa Caímos abaixo desta barra Desta zona de acumulação Que eu ando a referir Já há alguns dias Mas reparem o volume Tivemos forte pressão de compra Aqui de pressão de venda E depois consequente Pressão de compra O que é sempre um sinal positivo No mercado Fizemos um martelo Que também é bullish Aqui a nível de vela E depois tivemos aqui Um falling wedge Com breakout Ou seja Eu até no premium Alertei Se nós fechássemos uma vela Nas 4 horas Acima Aqui desta linha De resistência Tendo em conta O volume que tivemos Tendo em conta Este martelo Que seria provavelmente Um momento de subida E foi tal e qual O que aconteceu Mas nós agora Estamos com alguma dificuldade Em ultrapassar Esta primeira resistência Reparem os raios Aqui de pressão de venda Logo que surgiram Positivo Fizemos suporte Nesta zona Onde foi o breakout Portanto o que é bom Mas reparem Há bocado Nas últimas 4 horas Da 1 à 5 Tivemos uma vela Também a mostrar Rejeição Vamos ver se ela é válida Ou não Mas eu acho que O grande desafio Para a Bitcoin Vai ser esta zona Vai ser aqui A zona dos 35 36 Eu não estou a comemorar Até nós passarmos isto E mesmo assim Comemorar já é relativo Ou seja A Bitcoin tem que provar Que efetivamente Não está Apenas num Num período De consolidação E para nova queda Para mim Tem que começar A provar E tem que começar A atacar Esta resistência superior Para eu tornar-me Um pouco mais bullish Pode ser O week of theory Que pode estar a acontecer aqui O tal chamado Spring E aos poucos Subida, descida, descida Depois fazer aqui Uma bull flag E depois Temos o breakout Que seria excelente Toda a gente Queira a Bitcoin A subir Mas para já Muita prudência Para aquilo que está A acontecer No mercado Portanto Se olharmos Numa perspectiva Diária Ao nível dos indicadores Isto tem Boa aspecto O socaço Do RSI Que está O que me agrada Aqui eu quero Ver aqui convicção Estamos a chegar Aqui a uma zona De resistência Do CCI EMA E quando nós chegamos Às vezes Estas zonas Somos rejeitados Como por exemplo Aqui fizemos Support E pode acontecer O oposto Mas temos que Quebrar Essa linha Também O RSI Tem espaço Para subir Ou para descer Mas eu gostaria De ver Sinceramente Uma vela Neste caso Mais vermelha Mas a fazer Um baixo Mais alto Ou seja Isto até pode ser Uma Lá está o meu telemóvel Outra vez a tocar Eu sei que vocês Muito se riram Com o meu toque Telemóvel Do kit Mas pronto Não é que eu tenha Visto a série Muitas vezes Mas achei-lhe engraçado O toque Portanto Já começa a ser Um clássico Portanto Aqui o que eu estava A dizer Nós temos aqui Por um lado Temos 3 velas verdes O que é bullies Atenção 3 velas verdes Mas também ao mesmo tempo Isto também pode ser Uma bear flag Ou seja Reparem aqui O pau E depois aqui A flag E depois caímos outra vez Portanto Há muitas dúvidas Aqui no ar Eu gostava de ver Mais volume Nós estamos a perder volume O que me deixa Um pouco preocupado Reparem aqui assim É mesmo na expectativa Isto para mim Já é quase 50-50 Eu não arrisco Não arrisco Estão à espera de me ouvir Ah vai subir ou vai descer É pá Não arrisco neste momento Há muitos sinais Contra E a tendência É descida Portanto Muita prudência A Bitcoin tem que me provar Que efetivamente Está Ou melhor Os bulls têm que provar Que querem a Bitcoin A subir E que nós não vamos Voltar a cair Portanto aqui Nas 3 dias Ou na semanal Na semanal Na perspectiva Mais macro Isto foi bom Forte pressão de compra Aqui assim Vamos ver Vamos ver se no curto prazo Temos essa conquista E este Vamos ver como é que a semana fecha Ainda faltam muitos dias Para esta vela acabar Mas se acabar assim Não é uma vela má Também Vou ser sincero Não é uma vela má Ok Pronto Vamos falar um pouco De Ethereum Ethereum veio Aqui na diária Veio exatamente Aquele ponto Que eu já tinha referido Aqui do suporte Onde está aqui Esta barra verde Tal como Bitcoin Neste momento Tem que me provar Que nós parámos a descida E para nós pararmos Esta descida A primeira coisa Que ele tem que fazer É que me quebrar Aqui esta linha De resistência Aqui como vocês estão A ver aqui Diagonal Para efetivamente Mostrar que Isto aqui é uma base E não uma tendência De descida Apenas com Tipo uma bola Que me pongo a voltar a cair Portanto Vamos ficar aqui Atentos a esta linha E ver o que O que vai Acontecer No par BTC Trabalhei aqui Um pouco mais Aqui o gráfico Nós caímos Exatamente onde Eu tinha referido Lembram-se que eu tinha falado Que tínhamos sido Aqui rejeitados Depois viemos aqui Novamente E eu disse que Era muito pouco provável Não virmos a esta zona Aqui verde E exatamente É o que está acontecendo Nós estamos a vir Exatamente a zona verde A barra verde aqui Que também tocar Aqui nesta linha De suporte diagonal Que já vem Da há muito tempo Agora Se nós terminamos Eu sinceramente Acho que não Acho que não Até podemos ter um bounce Até podemos ter um bounce Aqui E mais uma vez Tenho aqui esta linha amarela Também para mostrar Se efetivamente Nós vamos ter um bounce Tivemos aqui uma queda Mas Mas sinceramente Eu vejo ainda Os indicadores Na semanal Com muito espaço Para cair Muito espaço Eu quero ver este Socaço de RSI Cá em baixo E quando eu vir este Socaço de RSI Cá em baixo E quando eu vir o RSI Provavelmente mais Cá em baixo E quando eu vir aqui Estes indicadores Aproximarem-se Eu vou estarei mais otimista Até porque Se nós olharmos Para um Fibonacci Reparem que A zona aqui dos 50% É no 0055 E a zona dos 61% Que pode perfeitamente Ir aqui Até a golden zone Reparem Temos aqui suporte também É no 0049 Não será bom Para Ethereum No par BTC Quebrar esta zona Até porque vamos perder Este suporte Que é um suporte Aqui vincado E que foi uma resistência Aqui anteriormente Mas Não estou muito otimista Confesso Tendo em conta A pressão ainda De venda Que me parece Aqui na semanal Ou seja Não há uma análise De um dia Ou dois Ou três Estou a falar Nas próximas semanas Posso estar enganado E tirem-me Conquistar A BTC Algo que também Me indica Que nós Poderemos estar Ainda com um certo Sofrimento Por parte das Alto Coins É que nós Perdemos Efetivamente Este suporte Que eu já tinha Aqui traçado Esta linha amarela Como vocês estão a ver É mais visível Aqui Até acho que É na semanal Estou a saltar Muito depressa Peço desculpa Aqui assim Como vocês estão a ver Aqui Fizemos aqui O suporte E a seguir Tivemos uma queda imediata Portanto Isto é claramente Um Algo Negativo E o que eu trago Aqui Para também Vos mostrar É que nós Podemos estar a fazer Um bearish retest Aqui assim Esta zona Ou seja Ter uma subida Momentânea Por parte Das altcoins E até temos Um momento de subida Aqui na diária E o RSI Também Isto aqui Não nos chocava nada Devemos uma subida Mas depois Voltamos aqui Estas linhas Amarelas Brancas Peço desculpa Que aqui estão Reparam Mostram a aceleração Da queda Ou seja Nós tivemos aqui Uma queda Mas depois Uma clara aceleração Portanto Primeira coisa É que nós temos Que quebrar também Esta linha branca Para começar A estabilizar isto Portanto Isto é pena Podes vir aqui tocar E depois vir aqui Novamente à zona verde Que eu acho Que é onde ela irá Mais dia Menos dia Eu acho que ela irá aqui A esta zona verde Por volta dos 50% Depois de uma subida Tão agressiva Reparem Foram tantas semanas A subir Ficarei surpreendido Se nós pararmos Só por aqui Eu acho que nós vamos Mais abaixo Mas pronto Até porque já perdemos Este suporte diagonal Que aqui está Ok E pronto Ok Vemos então No próximo episódio Já sabes Se gostas daqui Do que está a acontecer Subscreve o canal Fica o desafio lançado Comenta Que é para depois Habilitar-se aos 100 dólares 100 euros Peço desculpa Que atribuo Sempre que chegamos A esse valor E vemos-nos No próximo episódio Ok Forte abraço Tchau Tchau Tchau